MÚSICA MÚSICA Aí os pilotos, aí os pilotos da categoria do Nascar Aí lá vem o piloto, o piloto líder da prova até o momento O líder da prova até o momento é o piloto Beto Silveira O Beto Silveira da cidade de Salto do Iboerá Ele vem na primeira colocação, ele é o de Santemão Aí o piloto está na cidade 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 O carro está indo ver se alta por aí Com o piloto Humberto e Silveira Aí vem o Humberto, aí fazer a última parabólica Aí fazer a parabólica do carro fechado Ele vem fazendo ali Ele entra na reta para receber a bandeira para ele curar Humberto e Silveira E Silveira E Silveira E Silveira E aí Aí os pilotos da Categoria Categoria de Nossa Senhora E aí E aí E aí E aí E aí